Música Futuro menino é ser escobai, ai 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 uah Pra que minha grana nunca acabar, ai 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 uah Sonho do bambi não é ser escobai, ai 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 uah Ninguém nunca mais vai me esculachar, ai 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 uah Andando pensando sonhando acordado, só Deus vem aqui pra guiar os meus passos Parando me vejo meio no pecado, será que amanhã Deus está do meu lado Pensei em até virar deputado, PM sempre estarão acordado Não quero um dia ser esculachado Futuro menino é ser escobai, ai ai uah Pra que minha grana nunca acabar, ai 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 uah Futuro menino é ser escobai, ai uah Pra que minha grana nunca acabar, ai uah Fiz uma promessa com meus amigos, na onda que eu ando serei muito rico Vou caçar muita gente até meus inimigos, na rua onde moro serei o chefão Eu me matarei se não ter um milhão Sempre na tipa de cabeça erguida levando minha vida Na minha mira só na mente positiva Se tu tem medido toma minha ira na cabeça ou na barriga Suma pela minha vida porra Vários carro-pomba andam ao meu lado Sempre consciente mas nunca drogado Os dias passando e eu desamparado Jogando bombinha lá na processão Os moço levando morto no cachorro As flores caindo carente no chão Os carro-posta, vários malotes que sorte Pilote logo no meu bolso, isso é meu esboço Os melacueca de mente amarela Melanda cueca me joga no poço Tchau 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 Tchau